Pessoal, eu tava aqui testando O litificador novo Aí eu fiz uma vitamina pro Gustavo Aqui de couve Laranja e coloquei dois morangos Pra ele, ó Porque esse aqui é ferro, né, já que ele vai fazer a vitamina Aí eu fiz no No litificador novo, vou dar pra ele beber agora É laranja e morango Só não tem açúcar, tá, então tá com gostinho de laranja É Toma tudo, tá, que é ferro Não tá ruim, né Tem gosto de laranja Ah, tá com pedaço? Eu não quis coar Mas vai tomar, né Então toma Você me ama, Mel? Você ama? Você ama, vovô? Ama, né? Eu amo Ama, vovô? Ama, vovô? Não, ela bebe logo Eu amo, vovô, amo, vovô Eu amo, vovô Ah, 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 vovô Cadê o TT? Eu vou, não tem, TT Não tem, vô, não tem, viu Olha, pessoal, agora já é 11h20, gente, mas eu Já dei janta pras crianças Agora eu vou tomar aqui um leite Com pãozinho Meu requeijãozinho que eu amo E, gente, meu pai só toma leite De soja, tá? Ele não toma leite de vaga, ele só toma leite de soja Sim Soja não transgênica, até mudou a embalagem Agora O certo era o Gustavo tomar só esse leite aqui também Por causa da dermatite atópica dele Mas no dia a gente vai aderir Vou ver lá no Rio É, os copos de plástico Pode Oi, pessoal, bom dia Vocês viram aí, né, a gente tá morango com uva Que eu vou levar lanche pra Melissa lá no evento que a gente vai da nossa igreja E agora eu vou tomar banho Pra me arrumar Pra poder depois trocar mel Lá eu tento mostrar mais pra vocês De como a gente vai Que a gente tá um pouquinho atrasado Então não tem como ficar gravando muito Olha, pessoal Eu coloquei esse vestido preto Deixei o cabelo solto que eu lavei ontem Passei creme, então tá bem lisinho Tá vendo? Esse vestido preto E o sapatinho novo Gente, repara essas coisas aqui, não Que eu tive que abrir toda a minha mala Pra achar minha roupa A gente vai ver uma cômoda pra poder organizar as coisas Tá vendo? Ó Ficou assim Agora eu vou trocar a minha mel Bom dia O Hugo tá se trocando ele também Bom dia Vamos trocar Vamos Colocar o vestidinho Calcinha Vamos Preguiça Eu já arrumei a bolsa Olha Aqui eu deixei fralda Nesse bolso aqui Eu deixei fralda Aqui eu guardei as coisas Aqui coloquei duas barras de chocolate Aqui é o lenço, né? Aqui o lenço sai por aqui Tá vendo? E aqui é o porta-mamadeira Mas por enquanto eu não coloquei mamadeira aqui não Tá vendo? Então é isso Vou trocar ela agora E aqui no meio tá as roupinhas dela Tá vendo? E eu posso pegar aqui por trás Caso eu queira Tá vendo? Olha, tem acesso a roupa lá de baixo Por aqui Olha, pessoal Já tô pronta, pessoal É o meu efeito mamalinha Siquinha Vim Tá levando um travesti Já que tá dormindo Ou já dormindo no colo? Tá no colo Ela não usa No chão Não pode dormir, né? Tem uma almofada no carro Não tem, pai? Não Olha como ela tá bonita Olha o Gu Vem cá, Gu Mostrar Pegou seu tablet, filho? Falou oi aqui Oi, gente Tudo bem? Agora sim O cabelo tá pra cima, né? Tava tudo pra baixo Vai andando, Mel Vamos arrumar a bolsa aqui atrás Vai lá A mãe vai mostrar você andando Olha pro chão Olha pro chão pra não cair Vamos Isso Eu tô pra mostrar pra você Olha aqui Lá também Ela tá linda, pô Olha como a minha soneta Tá linda Tá gata É uma princesa, né? Mãe Tu deixou a porta aberta Eu deixei A gente tá aqui abastecendo agora A minha Mel tá aqui O Gu também Olha lá O Gu cuidando da irmãzinha dele Fazendo carinho na irmãzinha dele Né, Gu? Aí depois a gente vai voltar Pra dar uma ducha no carro Depois a gente vai direto pra assembleia Aí à tarde não tem muito o que gravar Porque tem o programa, né? Programação e tudo mais Aí na hora do almoço Se der eu gravo pra vocês algumas coisas Vou tirar umas fotos lá Aí vai estar tudo lá no meu Instagram Agora são os quatro Se não me segue lá no meu Instagram É agora são os quatro, tá bom? Então eu vou mostrando tudo pra vocês Conforme for acontecendo Meu pai tá ali conversando Gente, 50 reais de gasolina Deu 10 litros só Tá 4,69 a gasolina Meu Deus Onde vamos parar? Tá fácil não, hein? O pai veio aqui na bagueteria Pegar a baguete Gente, agora ele tá ali, ó Dando pra minha Esse aqui é o marido dela Da minha tia Esse aqui é minha tia Esse aqui Olha lá a baguete Aí, ó A gente vai tomar café da manhã Aqui na bagueteria Meu pai falou que é melhor a gente comer aqui Vamos comer então Ela tá muito bonita Você é um rebel Getting into trouble You are kinda like a fire Like a fire Like a fire Unpredictable So original You are never back and down Back and down Back and down That's what I like about you So dangerous I get this rush When I'm with you I go all in To lose our win Build things up to knock them down It's the way we keep Conta pra mim Que o vovô cuidou de você Pra comer O vovô te deu suco Olha o vovô O vovô deu suco O vovô deu pãozinho Na minha boquinha Enquanto a mamãe tava comendo Também Eu fiquei quietinha Na cor do meu vô Agora vamos seguir viagem, né? Né? O Gu também O Gu já comeu tudo Comeu pão de queijo Comeu pãozinho Né, Gu? Ó Olha aqui Olha aqui, Mel Olha aqui Dá um sorriso, Mel Aí, vocês dois Dá um sorriso, Mel Eu não quero, irmão Um sorriso Isso Olha aqui, Mel Melissa Só? Isso Dá um sorriso Pessoal, a Mel dormiu Agora é mais ou menos Meio dia E ela deu uma crise De choro, assim De cansado mesmo Tá muito sol, olha Muito sol Ela não queria nem peito Nem nada Aí meu pai andou com ela Andou, andou Até que ela dormiu, olha Agora a gente vai almoçar Baguete Hã? O que, pai? Ah Tomar meu suco Que sobrou Prefiro Meu suco E uma baguete Ah, sim Muito sol Olha quem tá tomando banho Aqui na assembleia, né Muito legal Tem lugar de beber Muito legal Água fria Água quente Que banheiro legal Olha Muito legal Pra ficar bem fresquinha Pra parte da tarde, né Pessoal Eu tava aqui, ó De boa Meu pai falou Você não vai gravar o vídeo Do retorno, não Eu falei Em casa eu gravo Finalizo o vídeo Mas em casa A gente não vai tá dirigindo, vai Acabou o retorno Agora é 4h20, ó Meu capotou, gente Olha isso Até que Eu tô indo pra casa agora Em relação ao que ela faz Que ela fez no Rio Da última vez Ela fez muita birraça Até que ela ficou bem Ela chorou Mas ela não fez birraça Ela se jogava no chão Ela se jogava no chão Acho que ela tá maiorzinha, né Tá crescendo Mas ainda foi puxado Então a gente tá voltando pra casa E o que eu fizer mais Eu gravo pra vocês Né, Gu? Aham Tá vendo? Aham O Chico Blogueirinho Pedindo pra eu Finalizar o vídeo direito Tá vendo? Não é isso, pessoal Depois eu volto aqui Pra falar com vocês Tchau, tchau 1, 2...